Bom dia, bom dia pessoal! Eu sou Pedro Almeida, Alto Avaliar. Estou aqui na Feira do Automóvel, participando da feira todos os domingos. Todos os domingos, de 6 horas da manhã até as 16 horas. Muitos carros para vender. Quem quiser vender o carro pode trazer com oportunidade de negócio. É aqui em Salvador, Parque Exposição, todos os domingos. Sempre estou aqui presente, para comprar, para vender, para ajudar os amigos. Quem tiver dúvida, só é ligado. 0719-8644-0893. É isso aí, todos os domingos. Vou mostrar alguns carros aqui. A venda, né? Inclusive tem muitos carros bons. Aqui, vou mostrar aqui. Tem um Joy 2018. Tem várias opções. Tem planta também. Tem planta, tem tudo. Tem carro. Aqui, o domingo, é o lazer, né? Pela parte da manhã. As pessoas que têm interesse em comprar o carrinho, vender, pode pegar essa oportunidade todos os domingos. É de 6 da manhã às 16 horas. Geralmente, quando dá uma hora da tarde, o pessoal resolve ir para a praia, ficar com a família. É isso aí. Todos os domingos, no Parque Exposição, fez o automóvel. Sempre a gente está presente aqui. Inclusive, tem um ninho de pássaro aqui. Foi engraçado agora. Vou mostrar. Olha. O ninho de pássaro. Três ovinhos. Olha isso. Olha, chegou aí. Chegou a dona do ninho. Engraçado. Vai para seu ninho. Vai, rapaz. É, um quero, quero. Aproveitou, veio para a feira e fez logo um ninho. Pôs o ovinho dela. Aí, ó. Ó. Vem tomar conta com seus filhos, sua ingrata. Aí, vários carros na feira, gente. Todos os domingos. Aí. Vai, voando de novo. A natureza. Fazendo parte da feira também. É isso aí. Tem moto, tem tudo aqui para vender. Se a pessoa aproveitar, vir um domingo na feira do automóvel, Parque Exposição e fazer o seu negócio. Tanto para comprar, como para vender. Valeu. Você vai ligar. 010719-8644-0893. Pedrão. É isso aí, gente. Todo domingo na feira. Dia de semana também. A gente pega carro de repasso na concessionária. Temos oportunidade de negócio, viu? É isso aí. Olha os carros aí, ó. Feira está cheia. Aí. Pronto. Valeu. Bom dia.